Antes de querer pedir, busque a paz em seu coração. Vale o pensamento, há mil palavras sem razão, vale o conhecimento, as experiências da vida, porque muitas ilusões que trazem o brilho, mas trazem na mentira, trazem na enganação. O sentir é o caminho mais curto até, Deus, o sentir é a tua alma, o sentir é a tua fé. Um dia tranquilo, um dia de luz, um dia de paz. Nós, quando estávamos na terra, passamos pelos problemas que vocês estão enfrentando. Nós sabemos o tamanho da dor que cada um tem, por tudo que nós já vimos, tudo. E soubemos trabalhar a fé, para ter esperança, para confiar que a fé sem confiança é a mentira. E nunca precisamos ser bem recebidos, para poder testemunhar a fé. Quando saímos do sul da Espanha, para chegarmos a Notre-Dame, a Paris, se não é a viagem de um dia, algumas horas, semanas, eram meses. E durante toda a peregrinação, os calões, os ciganos, sempre parando nas cidades, sempre a primeira parada na igreja. Em todas as cidades, todos os lugares, nós parávamos na igreja, porque os ciganos sempre acreditaram no local sagrado que a igreja é, para poder orar, e ali, receber a força, para continuar a sua jornada. Mas nós não entrávamos nas igrejas, porque os ciganos, aos ciganos, não eram permitidos adentrar às igrejas. Mas, por causa da influência dos poderes constituídos religiosos, se baniam aqueles que eram diferentes. Até hoje não é muito diferente, mas as portas eram fechadas. Mas, durante a peregrinação, cada cigano preparava a sua oferenda, para poder deixar as escadarias, ou a porta de entrada das igrejas. É de costumes, os ciganos levarem na cesta de frutas, as melhores, para a igreja. porque eles sabiam que, oferecendo o melhor, eles receberiam o melhor. Porque eles já sabiam que, os pastores, os sacerdotes, eram seres humanos, mas a igreja não. Mas a igreja não. A igreja é a representação da casa de Deus. Então, a igreja recebia o respeito, e recebe o respeito, dos ciganos do mundo todo. Então, sempre antes de pedir, os ciganos iam, e depositavam ali, o que cada um tinha, de melhor. Nossa casa, a estrada, ali se colhia o ouro, porque o ouro, era o dinheiro, que todos aceitavam. Mas o cigano, também depositava o seu ouro, na sua oferenda, porque isso lhe garantia, a segurança, até a próxima cidade, lhe garantia, a proteção, contra os saqueadores, contra os vampiros, contra os ataques, dos males. Nós éramos calons na terra, vivíamos na estrada, de cidade em cidade, o que nós tínhamos, nós carregávamos conosco, mas sempre na jordada, de um cigano, sempre a fé, abria-lhe os caminhos. Os fenômenos espirituais, eram constantes, os avisos, constantes. Os espíritos, dos antepassados ciganos, sempre quando haviam, a parada noturna, acendia-se a fogueira, fazia-se a oração, pelo dia, e os espíritos chegavam, os nossos antepassados, para aquecer a nossa fé, para não desviarmos, do nosso caminho, para não deixar, que mesmo os sacerdotes, não deixando nós, entrarmos, nas igrejas, nós jamais, entraríamos, numa cidade, sem antes, ir diretamente, à igreja. O que faz, cada um, mostrar, o que realmente, crê, são as suas atitudes, se tu quer o melhor, na hora da oração, ofereça o seu melhor, sempre foi assim, como que tu quer, alguma coisa boa, e oferece, o que tem de pior, ou oferece, aquilo que lhe sobra, ou dá alguma coisa, que está quebrada, alguma coisa, que não tem valor, para você, nós, ofertávamos, o que tínhamos, de melhor, assim como hoje, nós oferecemos, a vocês, o que de melhor, nós temos, a nossa fé, o nosso caminho, a nossa magia, a nossa família, para que você entenda, o porquê, de tanto valor, que nós damos, ao que é sagrado, a fé, a igreja, a casa espiritual, aqui no caso, que abriu as portas, para nós entrarmos, não fiquem vocês, achando, que todo lugar, que diz, que é cigano, realmente tem, a alma cigana, é preciso, estar, presente a alma, um cigano, ele nunca entra, no lugar, para medir força, com quem está lá, entre os ciganos, a preservação, das tradições, sempre se fez, viva, mas, sempre estando, em qualquer cidade, fala-se a língua, da cidade, que te acolhe, porque o cigano, ele quer ser ouvido, ele quer ser entendido, ele não quer ser, discriminado, ele não quer ser, perseguido, ele quer fazer parte, ele quer, que eles entendam, quem somos nós, e o que estamos fazendo ali, nós somos verdadeiros, no que ensinamos, no que fazemos, na nossa fé, no que nós ensinamos, a vocês, a nossa fé, para que vocês, tenham, as mesmas, diretrizes, e quando estiverem, com a sua família, em volta, da sua fogueira, de amor, pensem, nos seus antepassados, o cigano, não fica chorando, os seus mortos, a vida toda, ele chora, um dia, depois, ele não pode chorar mais, se não, a fé que ele tem, não é verdadeira, se assim, não fosse, nós não estaríamos aqui, para ensinar vocês, a vida, o que é a vida, o que é pós, a vida, o que é a riqueza, que vocês podem levar, com vocês, essa é a riqueza, que nós temos, a oferecer, para que vocês, sempre saibam, que a fé, pode materializar, tudo o que você quiser, tudo, mas você tem, que ser verdadeiro, no seu pedido, quando tu for, a sua igreja, o que tu vai levar, para a igreja, só um prato vazio, para poder receber, da igreja, e quando você, voltar outra vez, você vai querer, que a igreja, esteja lá, o cigano, sempre dava ouro, para a igreja, porque ele sabia, que no ano seguinte, a igreja estaria lá, ou no caminho de volta, a igreja estaria lá, eram sete meses, de viagem, sete meses, de viagem, e a igreja, estava lá, se nós, nunca fizermos, o que queremos receber, nós, nunca alcançaremos, o que queremos alcançar, sempre há, o que oferecer, sempre há, o que é sagrado, para se dar, para que aquele, que recebe o sagrado, multiplique, o que é sagrado, você está doente, veio pedir saúde, leve a saúde, contigo, está com desavença, no seu lar, leve a concórdia, leve o amor, está com problema, no seu trabalho, leve a vibração, da força do trabalho, está com problemas, com obsessores, leve a força, da palavra, da fé, para tirar, os obsessores, se você diz, que acredita no Cristo, faça o que o Cristo, ensinou, ora, vigia, faz caridade, faz sua parte, faça a tua parte, não deixa para amanhã, o que você veio fazer agora, encha a sua fé, de energia, e amanhã, tu terá um novo dia, encha o seu coração, de amor, que você vai receber, esse amor, nunca faça nada, duvidando, se vai dar certo, se não vai, creia, há mais alguém, lutando contigo, para vencer, os seus males, há mais alguém, do teu lado, que quer te ajudar, há alguém, que acredita, em Nossa Senhora, há alguém, que tem fé, há alguém, que crê no amor, para isso, estamos aqui, Deus, Deus soberne, Deus abençoe, Deus abençoe. Legenda Adriana Zanotto